A CIDADE NO BRASIL 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 Olá pessoal, estamos aqui na segunda prova da Taça de Portugal Downhill na pista da Pampillosa uma pista super rápida e com uma enorme afluência de atletas estrangeiros é sinal que por cá temos eventos e pistas de categoria mundial e para nós é um orgulho batalharmos a nossa terra contra um dos melhores atletas do mundo Quanto à minha prestação estou bastante feliz, consegui manter a calma obtive um bom tempo na primeira manga consegui gerir e na segunda manga acabei por baixar dois segundos o que infelizmente não consegui chegar ao meu primeiro objetivo que era um top 20 apesar de ser uma taça de Portugal acabei por finalizar em 29º a geral e por consequente 3º português em prova algo que me deixa bastante feliz mas noutra questão gostaria muito de agradecer um dos meus patrocinadores que por acaso faz anos hoje que é o Jaime da Rumble Bikes feliz que completei eu oi 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 oi